Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa videoaula de Geografia, correção aí da atividade realizada no dia 14 de maio. Então, livro eu gosto na mão, página 390, vamos começar. O assunto é a população atual do Brasil. Primeiro quesito, observe o mapa Brasil, densidade demográfica. Densidade demográfica corresponde à quantidade média de habitante por quilômetro quadrado. Então, na letra A, no Brasil, há locais com baixa densidade demográfica? Sim! Em quais regiões? Nas regiões norte e centro-oeste. Letra B, qual parte do Brasil apresenta a menor densidade demográfica? A região norte. Letra C, e a maior densidade demográfica? Na região sudeste, com os estados aí de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Segundo e terceiro quesitos, a resposta é pessoal. As respostas são pessoais. Quarto quesito, analisando o gráfico da população urbana e rural do Brasil nos últimos 70 anos, responda. Letra A, o que o gráfico mostra? Mostra o crescimento da população urbana e rural no Brasil de 1940 a 2010. Letra B, a população urbana sempre foi maior que a rural? A resposta é não. Justificativa aí, pois em 1940, 1950 e 1960 a população rural era maior que a urbana. Se você colocou não, pois de 1940 a 1960 a população rural era maior que a urbana, está certo do mesmo jeito, tá? Letra C, o que ocorre a partir de 1970? A população urbana passa a ser maior que a população rural, ok? Letra D, em 2010, qual era a quantidade de pessoas que viviam em cidades e a quantidade de pessoas que viviam no campo? A minha foto aí ficou bem em cima do início da pergunta, tá? Mas você sabe, dá pra você entender por causa do seu livro, nas cidades existiam 160 milhões de pessoas, enquanto que no campo 30 milhões de pessoas. Letra F, você mora na área rural ou urbana? É uma resposta pessoal, mas eu coloquei urbana, estou falando de mim, tá? Mas aí você verifica a sua área. Quinto quesito, resposta pessoal. Primeiro quesito da página 392, a resposta é pessoal também. Segundo quesito, por que as pessoas saem de seus países para irem para outros? A resposta é, para buscarem melhores condições de vida, por motivos políticos, como é o caso da Venezuela, por causa de catástrofes naturais e por motivos de guerra, como os refugiados da Síria. Terceiro quesito, quais problemas os imigrantes enfrentam ao chegar em um novo país? O problema é do idioma diferente, da falta de lugar para morar e de emprego. Quarto quesito, quando um imigrante chega em um novo lugar, o que ele traz consigo? Além das esperanças de dias melhores, seus hábitos e tradições do lugar de onde veio. Então é isso aí pessoal, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.